E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Shell e dessa vez eu tô trazendo pra vocês quais são as melhores armas do jogo, ou a melhor arma do jogo no caso. Eu vou fazer uma análise de cada arma, né? Cada arma eu vou mostrar o ponto fraco, o ponto forte dela. E eu vou falar no final qual é que eu decidi que seria a melhor baseado no equilíbrio que a arma tem na velocidade de ataque, no dano e etc, tá? Antes de mais nada, deixa aquele like, aquele comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Saiba que você pode ajudar o canal dando uma olhada na descrição e você também pode se tornar um patrão do canal dando uma olhada no botão Seja Membro. A primeira arma que a gente tem é a Massa Fumegante, que ela é uma excelente arma, tem um excelente dano, porém ela tem um manuseio e uma mobilidade muito baixa, porque ela te deixa muito vulnerável em alguns aspectos. Ela é muito boa pra você matar mais de um inimigo ao mesmo tempo, porque ela tem esse ataque especial que acerta em área e a maioria dos ataques dela pega ao redor do seu corpo, então acaba acertando mais de um inimigo. Essa outra habilidade também que você pega com ela, que você buffa a arma e você consegue botar fogo nos inimigos, também ajuda bastante. Mas pra você usar ela sem ter muita dificuldade no game, você precisa dar uma dominada na mecânica dela e na mecânica do jogo. Não é uma arma tão fácil de você usar assim, mas dá pra usar. A gente também tem a Lâmina do Mártir, que ela tem uma velocidade de ataque um pouco mais alta do que a Massa Fumegante, porém ela é muito ruim pra lutar contra vários inimigos. Ela é excelente pra lutar contra um inimigo só, mas pra lutar contra mais de um ela fica muito complicada. Ela também tem ataque em área, porém é um ataque em área que ele apenas congela o inimigo e não chega a dar um dano considerável. Mas ela tem ataques interessantes, mas são ataques cortantes, então acaba pegando só de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Tem pouquíssimos ataques do lado, então acaba dificultando, como eu disse, matar vários inimigos ao mesmo tempo. No caso aqui temos essa outra habilidade que ela também buffa a arma e acaba acertando bastante. É uma arma bem interessante. Eu não gosto muito de usar ela, mas se você dominar ela certinho, você consegue facilitar seu jogo usando ela. Agora temos o Martelo e o Cinzel. Ela é uma arma interessante, ela tem um dano razoável, não é tão alto contra as outras armas, mas compensa pelo seu DPS. Ela é uma arma bem fácil de você usar, não é muito complicada. Todos os seus ataques são rápidos, até os ataques pesados. Ela é ruim também pra lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo. Porém ela compensa na sua habilidade que acaba pegando em área, de certa forma. Mais ou menos ela não é tão em área assim quanto a massa fumegante, mas dá pra ajudar. É uma ótima escolha pra quem gosta de jogar com build de destreza, por assim dizer. Não tem muito como fazer uma build muito complexa no jogo, mas dá pra você usar armas rápidas. Ela tem a habilidade especial dela, com um dos maiores danos das habilidades especiais entre as quatro armas que tem no jogo. Então acaba compensando também nisso. E agora a espada sagrada, que pra mim é a melhor arma do jogo, porque ela tem o maior equilíbrio entre todos os aspectos das armas. Ela tem a maior mobilidade, ela tem dano, ela tem velocidade de ataque, ela tem alcance, ela não te deixa vulnerável com os ataques, ela gasta pouca estamina. Então é uma arma excelente, excelente. E é curioso que ela é a primeira arma do jogo, né? Então compensa muito você upar ela, caso você esteja em dúvida, tá? Claro que você pode adaptar as outras armas ao seu estilo de jogo, se você gostar mais. Mas essa, pra mim, pelo menos é a arma mais equilibrada do jogo inteiro, né? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha com os amigos pra eles saberem quais armas escolherem ou conhecerem um pouco mais do game. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima, tchau!